Fala aí galerinha do YouTube, trago notícias do que anda rolando aqui no canal. Infelizmente, o Super 12 edição Ganho de Massa teve que sofrer uma pausa por motivos de força maior. Comecei a sentir uma dorzinha aqui do lado esquerdo do abdômen e como não passou por mais de um dia, já deu umas 30 horas e a dorzinha persistia, resolvi ir no médico. Resultado, descobri que estava com diverticulite. Eu falei, pô doutor, isso ainda é doença de velho, não? Ela disse, exatamente meu jovem velhinho, não era pra você ter isso não, mas infelizmente pode acontecer com algumas pessoas que sejam azaradas geneticamente ou que sustentem terríveis hábitos de saúde. Não me parece ser o seu caso. No caso, os terríveis hábitos de saúde não parecem ser o seu caso. Sabe quando é pra cair um raio na tua cabeça? Não tem escapatório, o raio vai cair na tua cabeça. Azar é azar mesmo. E eu fui procurar, né, algumas causas da diverticulite são realmente a idade, falta de exercícios físicos, alimentação rica em gordura e poucas fibras, ser obeso e não praticar atividades físicas. Enfim, a pessoa faz tudo o oposto que era pra causar isso e mesmo assim acontece contigo. Enfim, não adianta chorar muito sobre leite derramado, aconteceu, aconteceu. E o tratamento acarretava uma série de coisas que não ia ter jeito. E eu ia ter que dar um tempo realmente no programa. Eu tive que mudar uma alimentação, retirar as fibras da dieta no curto prazo. Tive que tomar antibiótico, não podia treinar na intensidade que eu queria. Enfim, foi um saco. E aí passei, tô bem, tudo ótimo, graças a Deus. Mas isso pode dar de novo como pode nunca mais dar. Infelizmente a medicina pra prever a reincidência disso não é tão boa. Mas pelo menos para tratar, ela já é muito boa. Então essa semana retomei o projeto. Voltei a ingerir fibras, voltei a treinar na intensidade que eu queria. Já tô tudo dolorido de novo, tá tudo indo, uma beleza. Agora botando esse assunto de lado, gostaria de falar sobre outro tópico. A frequência dos vídeos no canal. Eu decidi uma vez por semana agora gravar um videozinho assim, mais relaxado. Nesse cenário não elaborado mesmo, sem ser na tela verde. E aí toda sexta-feira eu postaria um vídeo assim, mais despretensioso. E na terça-feira eu postaria um vídeo do jeito que eu gosto de fazer, mais elaborado. Eu sei que eu já desapontei vocês nesse assunto da frequência e da constância dos vídeos postados aqui. Mas dessa vez estou me sentindo confiante. Vou honrar o compromisso aqui. E realmente na sexta o tema vai ser bem livre, um negócio bem off-topic. O que der na telha mesmo, vou vir e vou falar aqui, propor pra vocês. Vai ser aqui que eu vou ter mais interação com vocês, pedir sugestões do que vocês querem ver nos próximos vídeos. Responder perguntas e sei lá, vamos vendo, vamos testando e vamos vendo no que dá. Obrigado pra quem me acompanha, quem mandou mensagem lá no Facebook e no Instagram perguntando o que eu estava sumido, não via vídeo, queria mais vídeo. Sempre é um prazer eu receber e responder todos os comentários e mensagens que o pessoal me manda. Vocês que acompanham aqui meus vídeos e me acompanham nas redes sociais. Podem me mandar mensagem que é sempre uma satisfação responder todo mundo. Realmente eu gosto dessa interação, é muito legal. Só por favor maneie nas perguntas triviais, tipo, ah o que comer? Pô, aqui no canal tem um vídeo logo na capa do canal, sabe? Entra também lá no site do Super 12 se você tem alguma ainda dúvida ou questão sobre todos esses aspectos fitness e de dieta. Lá tem tudo bem organizadinho, sabe? É fácil de você achar, não é que nem no homepage do canal. Lá os vídeos estão todos separados. Tem calculadora, tem um monte de coisa lá pra facilitar a sua vida. Você pode baixar ficha de treino do Super 12. Tem coisa pra caramba lá. Vai lá dar uma olhadinha se você ainda não viu. Vai ser bem mais rápido você ir lá e procurar a sua dúvida sobre fitness e dieta porque lá tá tudo organizadinho, tudo bonitinho. Você pode baixar a ficha do Super 12. Tem calculadoras, tem outras coisas que não estão disponíveis no canal do YouTube. E você vai ter, provavelmente você vai achar o que você quer lá. Se você não achar, aí tudo bem. Você me contacta do jeito que você preferir. Instagram, Facebook, e-mail, qualquer coisa aí. Que eu respondo sua dúvida. Então por enquanto é isso, galera. Não se esqueça de curtir, compartilhar. Ah, aperta lá naquele sininho das notificações pra você ficar sabendo quando vai ter vídeo novo. Agora vai ter muito vídeo novo. E é isso aí. Segue nas redes sociais. Curte o vídeo, já falei tudo isso? Já falei, né? Se inscreve nessa parada toda. Galera, valeu pelo fortalecimento. Vejo vocês no próximo. Tchau, tchau.